Onde nós tá, mano? Vai rolar poção mágica, mano. Líquido maligno. Já viu isso, já, pai? Cara, eu tomei isso aí uma vez. Não deu certo, não, meu. Deu não? Deu ruim? Não deu ruim. Pra mim, pra tu... Mas você não treinou, né? Pra mim, pra tu... Sem treinar. Se mais vezes tivesse treinado. Tá maluco. Seguinte, rapaziada. Vídeo novo silenciano. Tô goronário. Não gravei nada vindo até aqui. Tô em Chicago. Calor. Mano, sensação térmica aí, 40 graus. Quantos graus tá lá fora, pai? Dá uns 32, 33. 33 graus. E tamo aí, ó. Senhor e senhora dos anjos aí, né? Vai treinar o que hoje, pai? Perno. Perno? Você não pode... O quê? Tomar. Tomar o que? Ela pode tomar. Ela pode tomar. Não, eu não. Mas o que você adertou pra ela, pai? Não, não é nada não. Foi ela que eu gosto do ronco, né? Ela ronco? Ela. Mentira, mentira. Aquedia, aquedia. Como que é? Mulher toma pré-treino e ronca? Que história é essa? Aquedia. Você não viu o que de na rua, pulando pra lá e pra cá? Pulando pra lá e pra cá. É alegria, pô. E a noite eu fiquei roncando? É, depois bateu o sono, né? Aí ficou... Aí já era. É isso, galera. Virou o Siliciano, eu tô gronária. Tamo aqui na grinha, tamo aqui produzindo. Vamos treinar. Academia do lado. Aqui o homem tem que ter a desenrolar lá. Você vai... Você vai ficar meia hora pra conseguir entrar. Igual ficamos lá em Dallas. Vamos ver. Vamos acompanhar essa história aí. Não gravei minha ida. Tá no canal da Growth. Acompanha lá. O Alex já quer treinar igual louco ali. Quer comer também. Tem gelo no hotel. Fiz o meu pré-treino. Tomou um gelinho aqui. Legal pra caralho. Você só dá uma batida aqui, ó. Ó. Tem coragem de dar uma batida. Não vou dirigir com você não, pai. Tá maluco das... Eu tô fora. Bodybuilder em prepar... Eu tô fora. Bodybuilder em preparação e ainda não sabe dirigir, pai. Eu tô fora. Eu tô fora. Vamos a pé? Deixa ele ir. Vamos embora, vamos a pé. Vamos embora? Deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos embora, vamos. É... Que andade comersível, né? Ah... Mas ele não tá conseguindo nem abrir o carro, velho. Porra, rapaz. Você quer ir dirigindo e não sabe... Ô, e rimou com você, hein, velho. Porra, tudo preto. Olha o black. Mas você destravou ali? Não, tem que girar ali, pai. Você também não manja. Não, pô. Vira, vira ali, ó. A maçaneta. Tem que virar a maçaneta. Que maçaneta? De onde você tá falando? Ih, não tem carro conversível. A maçaneta. Aí, vira. Gente, tem que virar ainda. Não, o carro conversível é de Playboy. Só você aqui tem carro conversível. Playboy. Tem que virar, pai. Tem que virar? A maçaneta. Aqui, ó. Aí. Agora aperta o botão. Agora aperta o botão. Vai estar lá, né? Tu acha que todo mundo tem carro conversível que nem você? Não, não. Você tem o Ferrari, Lazareto. Não tenho nada disso, não. Vai mais, tem que ir mais. Segura lá, né? Não, lá, lá, negra. Segura lá. Segura ele. Fica segurando. Isso. Fica segurando. Tá, tá, tá. No final. Aí. Agora, beleza. Tô fora, cara. Deixa ele aí. Também tô fora. Bota um black music aí, pai. 50 cent. Eu tô com medo, velho. Tem que segura essa porra aí? Quanto que é você bater essa porra aí? Meu Deus. Vai com... Não, faz isso não, velho. Eu tô com medo por ele. Não. Ele tá acelerado, velho. Ô, lá, mano. Cara, é uma pena no Brasil ser caro isso aí, né? Muito caro, né, meu? Aqui, velho. Elas, ó. Um carro desse é o quê? Uns 20 mil? 30 mil? 30, 30 e pouco. Caralho, velho. Olha lá. O Alex tá em choque, velho. 5.0, uma steve, olha lá. Deixa eu tentar ir, vai de aperto. Não, vamos lá, que eu segura nós aí, pô. Vai bater no posto, tá? Ele vai embora mesmo. Olha lá, mentira. Se tomava esse... Coe, Ciro, desistiu do Alex dirigindo? Ah, não dá não, né, cara? Melhor não, né? Deixa pra lá. Aí você vê, me desdenhando. Me desdenhando, é. Vai fazer um treino, vai fazer um treino na... Aí domingo eu tô indo embora, domingo nós vamos embora. Não, você vai segunda. Ah, eu vou embora domingo. É domingo, senhor? Domingo, dia 7. Já vai pro Brasil, já? Brasil. Boa, velho. Você vai embora cedo também? Ah, eu vou de dia 14. Tem pra Nova York, não, pai? Bora, filho. Não dá não, pô. Tem que voltar pro Brasil, alguém tem que trabalhar, né? Ah, eu não. Olha essa academia, velho. É lei fitness, olha o tamanho disso, cara. Você sonha em morar na gringa, Alex? Eu? Opa. Com certeza. E o que falta pra isso acontecer, você acha? Ah, isso aí é tempo ao tempo, dá tempo ao tempo. Não me larga não, Toque. Não me larga não. Você vai ter que vir junto, pai. Venho não, eu não posso. Tem que trabalhar, né? Seguinte, galera. Chegamos aqui na academia, a hora estrutura da academia. Só estacionamento da academia, ó. Tá sentindo já alguma coisa? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu só quero treinar, Ciro. Eu só quero treinar, Ciro. Será que a gente vai conseguir entrar e treinar de boa? Eu acho que vai demorar meia hora pra... Caralho, Fabi, tá... Tá cheipado, hein, velho? O que? Mano, tá densa, velho. O que você tá dando pra ela aqui? Comida. Comida? É lógico. Parceiro, mano. Olha a densidade, mano. Densidade isso aqui. Treina bem, treina bem. É, o filho que é responsável por isso aí, velho. Nazare, hein, tu maria. Você aguenta? Você vai aguentar treinar? Não, eu vou treinar de boa. Hoje eu quero só treinar na felicidade. Vou fazer um trissérie aqui, galera. Trabalhando parte das costas, né? Muda unicamente a variação, né? O estímulo diferente aí nessa trissérie. Pega a visão. Muda unicamente a variação. Mudei somente a intensidade, né? Fiz três tipos de puxada. Uma assim. Outra assim. E a outra assim. Pegando as costas. O músculo só, né? Mas com intensidade diferente. Angulação diferente. Imagina, fala. Você, quadrinha de basquete dentro da academia. Né? Olha essa sala de musculação, velho. Olha isso. Aparelhagem Hammer. Pesada essa marca, velho. Aparelhagem top, velho. Sente diferença. Sempre sinto, né? Salinha. Deixa eu mostrar outra salinha pra vocês. Salinha de dança, balé, né? Tem até boxe ali. Aquelas paradas ali, ó. Toda espelhada. Ah, eu esqueci o nome daquilo, velho. Uma bolinha. Onde você joga. Uma sala também que dá pra aprimorar. Seu esporte, né? Esporte que você pratica. O tênis do cara é legal pra caralho, velho. Coloridão. Eu curto tênis colorido. Salinha pra galera. Tênis colorido. Vai ser pesado, hein? Tênis do Raminas. Acheipada. Tinha zona aqui, velho. Na trinca. Acheipada, velho. Uma salinha de mini crossfit aqui, né? A maioria das academias estão utilizando o espaço pra fazer esse mini crossfit. Tem a salinha de HIIT. Acho que aqui é aquela sala de treinamento funcional. Imagina eu ter uma salinha dessa pra treinamento funcional da aula pros meus alunos. Tem a salinha de comida aqui. E uma sala de sei lá o que que é aqui, velho. Ó. Uma sala de preparação. Sei lá. Que que foi isso aí, Fabi? Foi formigado. É o pré-treino do pré-treino. Mas você gostou do pré-treino? Não dá pra treinar aí, não? Vai, vai, vai pré-treino, Anais? Meu Deus. Mas tá leve isso aí, Ciro. É, mas tem que ser. Fala pra ele se tá leve, né? Tá. Meu amigo, pra quem tá de zero carb, deu de sábado. E treinando desse jeito aqui, ainda tá sendo um guerreiro ainda. É bichão, tá bom. Não é fácil não, não é fácil não. E a estrutura da academia, Ciro? A estrutura é impressionante, né, cara? Não sei o que falar, LA Fitness é uma companhia aqui americana, que todas as academias tem padrão. Todas elas. Eu converso com o presidente da BBM, né? Pelo WhatsApp, ele falou pra mim que quer montar uma nessa estrutura aqui. É, cara, eu também tô sabendo que eles querem montar uma academia nesse padrão. No Brasil, assim? No Brasil. E parece que tá conversando com você aí, pra de repente dar uma parceria com você, né? Imagina, rachar no meio isso aí? Já pensou, cara? Já racha, pô. Tem no... Mas se o seu avô, se o Alex e o Rudy tiver envolvidos, né, Ciro? Não, mas o Alex e o Rudy são da BBM, né? Não tem como. Aí sim, pô. O Alex, ele é um dos diretores da BBM, né? Por isso que os caras tá na moeda, né, Alex? Tá tendo, né, Proustbill? Por isso que o... Falou pra ele do patinho? Qual patinho? Que o Rudy Boy negou o patinho porque ele achou que era pato. O Rudy Boy achou, cara, que o patinho, ele não queria comer patinho porque ele achou que o patinho era carne de pato. Ah, não. É, sério, pô. Falou, não, quem come patinho é pobre, aqui é bodybuilder que come salmão. Salmão, ele achou sério mesmo. Quando a gente falou pra ele que patinho era um pedaço da carne, da vaca, uma parte da vaca, ele ficou assustado, ele achou que era carne de pato, amigo. Meu Deus. Tenso, né? Tá doido, aí não. Aí não, né? Então é isso aí, galera. Tamo treinando costas, né, fazer mais um exercício ali. Mano, feliz pra caralho de estar presente com esses caras aí, presente nessa academia. Eu sonhei em estar aqui hoje, sonhei em ser o que eu sou hoje, né? É repetitivo, é motivador? Pra algumas pessoas são. Tô ganhando aí 3 mil pessoas novas no canal por dia. Então você, às vezes, tá cansado de ver a motivação, cansado de ver o mesmo assunto. Mas é pra você entrar na sua mente e falar, mano, eu quis estar aqui. Não, não. Eu quis ser quem eu sou hoje, eu quis ser o Toguro de hoje. Ó, entra e sai dos Estados Unidos. Graças a Deus, segunda vez esse ano, né? Tem mais duas vezes pra frente aí. Então, mano, eu tô feliz. Tudo isso graças a vocês, graças a minha mãe. Queria agradecer a todo mundo que tá junto com a gente aí, acompanhando o canal. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje, né? Então eu sou muito grato a tudo o que eu tenho, né? A minha mãe, principalmente, a Deus e a vocês, velhos. Se eu tô aqui hoje é graças a vocês, mano. Eu sou muito grato a isso. E tô reconhecendo, tô correndo atrás. Fazer uma barrinha, ou seja, será que eu aguento? Vamos fazer, então. Barra é foda, velho. Tá morrendo lá, tá? É. Tô fazendo... Tô fazendo barra aqui pra ganhar do rude boy, né, pai? Você deu pau no rude boy lá no Brasil. Tô fazendo barra aqui, né? Vamos, um, dois, três. Sin estresse, mostrame esos pasos, te cuento hasta diez. E vem, eu sei que tu queres moverlo sin pena. Vem, sin estresse, mostrame esos pasos, te cuento hasta diez. E vem, eu sei que tu queres... Sé que tu queres conmigo, amor. Todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felizes. Sé que tu queres conmigo, amor. Todos esos placeres como acariciar. Tô fazendo pra queimar, né? Aula de bike. Mano, a perna da galera de bike é embaçada. Ó, carinha lá. Ó. Só bora. Aí queima, hein? Brasil. Vai não, vamos. Põe o braço. Põe o braço. Põe o braço atrás. Volta tudo, não? Volta tudo. Alonga o máximo que você conseguir. Ih, puxou. Tá pesado? Tá. Correu no velho, tu vai fazer o meu efeito. O velho, tu vai fazer isso aqui, ó. O velho, tu vai fazer isso aqui, ó. É o seguinte, galera. Tá tendo uma pá de atleta aqui nessa academia hoje. Porque o show vai ser aqui perto, né? O show, o evento de musculação. É em frente, não é real? Do lado. Do lado, né? E, mano, o legal da academia é que tem até natação, velho. Perguntei, posso entrar? Pode entrar, só pular. Eu só não vou entrar porque eu fiz tatuagem recente, né? Eu tenho medo de zoar. Ô, Ciro, aqui hidromassagem, não é essa porra aí? É, vou botar o Alex aí, velho. É um monte de jacuzzi, é isso, né? Vou chamar o Alex amanhã. Ó o tênis do tiozão, pai. Mano, você parece o Jean Giovanni, velho. Jean Giovanni. Aí com calça apertada aí num calor desse. Aonde apertado? Olha esse aqui, ó. Tá solta, pô. Você assistiu a Breaking Bad? Assistiu? Quem? Breaking Bad? Não. Por que tá assistindo com a camisa dele? Não sei, pô. Isso aqui é da Manso Estrano, das patrocinadoras. Ah, tá, pô. Fala bem aí, ó, Alex. Tá dormindo? Alex secou. Porra, velho. Tiozão, aquele tio chato da família. Rabungento, fica... Rabungento, raro, 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 raro. Pra onde nós vamos, pra onde nós vamos? Vamos pra Chicago agora, né? Precisa comer primeiro, né? Você comeu, Fabi? Eu comi. Se comer não vai dar tempo. Pô, não, vamos lá então. Tô com fome, mas... Colômbia em Chicago, né, galera? Cidade totalmente metropolitana, hein? Totalmente centro, né? Olha isso. Deve ser aqui desse animal de dia também. Ficar o dia inteiro andando aí. Será que tem aquelas... Os caras tão fazendo uma passeata ali, hein? Olha ali. O vulca ali, ó. Não, parece festa, reino e feirinha. O 4 de julho aqui é um seriado importante pra eles, né? É, dia da independência americana. Os caras valorizam isso como se fosse o aniversário. Valorizam isso como se fosse a vida deles, né? Patriotismo aqui é alto. É. Como o patriotismo é muito alto, então eles valorizam muito. Será que tem queima de fogos aqui? Será que dá pra ver no Google aí? Vai ser aqui, hein? Não, lá na frente, ó. O roxo, não, ó. Dá pra vir aqui, hein? Será que é na virada hoje? Tem isso? Não sei. Aí não manja, mas... Também não manja, não. Vamos ver no YouTube aí. Google, olha lá, lá embaixo. Isso, cara. Agora é isso. No dia também, ó. Legal que você fizer uma noite de dia, olha. Terra da liberdade. Vira pra nós como se ficar tonto no estacionamento rodando, né? Ai, tô tonto. A hora que vira pro outro lado a gente parte o carro, moço. Tá tonto aí, Fabi? Tô. Estamos aqui no estacionamento. Vamos no ponto turístico aí da cidade. Parque Red, bem-vindo. Take the ticket. Olha isso aqui de dia, da noite, quer dizer? Olha isso aqui, mano. É a vista do 360. É uma vista de Obersi... Olha isso pro chão, brother. Meu pai amado, olha isso de vista. Lembra, lembra um pouco Nova York, né? Nossa, olha isso. Que brisa, até medo de ficar olhando, velho. Lá, né? 1h30 da manhã. Tamo aqui no Algorand, já esqueci minha pasta de... Minha pasta na minha escova de dente. Tamo aqui em uma rede de farmácias, né? Nos Estados Unidos. Vamos comprar, né? Vamos ver. 24 horas aí a farmácia. Prisa do americano, ó. O cara de, ó. Shapeado. Orocutoguro falou, Hi, mãe. Nice shape. Aqui a galera elogia os caras, tipo, como se fosse... De graça. Às vezes você acha... Até uma menina chega pra você e te elogia, Você acha que ela tá... Não, velho. O chaveco, etc. Não, ela só tá te elogiando mesmo, é? Tênis, relógio, roupa. Fabi é bastante elogiada aqui na gringa, né? A galera fala do shape. Os homens falam, às vezes, acho... Tá cantando, não. Tá elogiando realmente shape. Elogio, elogio sem malícia mesmo. Você viu o cara shapeado. Droga até na orelha de tanto shape. Falou, oi, meu irmão. Elogiou você. Elogiou, meu irmão. Mas aí, elogiou até você aí, pai. Não, eu não. Elogiou você, não vem com graça, não. Motivação nossa aí, que eu já tava falando pro Ciro, mano. Eu tô um pouco desmotivado. Comprei um caderno esses dias. É obrigação nossa. Um dólar. Caderninho de um dólar. E, por incrível que pareça, eu paguei dois dólares na lapiseira Pintel, velho. Vamos produzir. Opa, comprei minha pasta. E nossa, a canetinha pra motivar aí a galera, né, velho. Coisa simples, velho. Tem gente que viaja o mundo e não acha motivação, né, velho? Motivação da lei de você, cara. Aqui, ó. Um dólar, motivação. Caderninho branco. Vou ter que preencher ele agora. Cadê o muro das casas, galera? Não é condomínio fechado, velho. É uma rua normal. Cadê o muro das casas, velho? Não sei se dá pra ver mais nenhuma casa com muro, velho. Não sei se dá pra ver. Tamo na rua normal, voltando pro hotel. Não tem muro, cara. Será que o Brasil um dia chega nesse nível, velho? Não. Tá tendo um bom barraco ali, infelizmente, não. É uma batida, né? É uma batida, né? É uma batida, né? É uma batida. Bateram a defesa, ó. Mas não tem um muro, velho. Não sei se dá pra ver aí. Mas nos casos não tem muro aqui, velho. Meu, olha a batida. Tá frio pra você? Quer que esquente? Não? Tá bom. É o seguinte, galera. Tô finalizando o vídeo. Hoje é quinta-feira de madrugada aí. Logo menos, estamos acordando. Hoje é feriado aqui na Gringa. Comprar fogos amanhã, pai, pra soltar? Vamos comprar fireworks. Fireworks. Vamos soltar aqui na Gringa. Parece que aqui não tem barulho, né? Vamos ver aí qual que é a brisa. Então, fideliza no like. Tamo em Chicago. Tamo produzindo. Tamo produzindo bastante pro canal da Growth, né? Você que ainda não é inscrito. Corre lá. Inclusive, saiu o vídeo meu da palestra, mano. Fideliza lá no like. Muito importante esse feedback que eu tô tendo de vocês. Né? Palestra que eu fiz lá no Growth Day. Saiu no canal da Growth, né? Você que ainda não é inscrito. Corre lá no canal da Growth. Se eu botar Growth TV e põe nesse videozão aqui, ó. Toguro fala sobre redes sociais, mano. Fideliza um like. Bora bugar lá nos comentários. Bora fidelizar. Toguro palestrante. Depende muito aí do seu feedback de vocês. Isso é muito importante pra mim, fideliza. Até eu já deixei um likezão. Fideliza. Vamos mostrar pra Growth. Tamo junto. Que a união move as montanhas. Toguro palestrante. Toguro palestrante.